A gente sente que muitas vezes nossa vida está bloqueada, cerceada. Mas nós esquecemos que dentro desse bloqueio, nós temos as ferramentas necessárias para lidar com ele. Saindo daquela coisa de autoajuda, da repetição de palavras que tudo vai dar certo, e essa conversa mole, a gente pode raciocinar que nós temos 86 bilhões de neurônios no nosso cérebro, com 16 tipos diferentes de neurônios, trabalhando no nosso raciocínio e em toda a nossa parte intelectual, produtiva, para achar uma solução. Fora isso, eu vou colocar aqui no final desse vídeo, um vídeo onde eu ensino o que é a divina presença eu sou e o que é decretar, que é uma forma de meditação. Então, nós temos um aparelho maravilhoso com bilhões e bilhões de neurônios e vários tipos diferentes deles, e nós temos também aqui uma partícula divina de uma inteligência e de uma sabedoria sem igual. Então, ao invés de nos focarmos no bloqueio, na dificuldade, na dívida e nas coisas que não estão indo bem, o foco deve ser, eu tenho um aparelho maravilhoso funcionando aqui, como eu vou trabalhar com isso ao meu favor. E eu tenho uma partícula divina aqui, na câmara secreta do meu coração, bem no meio do peito, chamado divina presença eu sou, que eu vou aprender a acionar e pedir, num decreto fácil. Eu sou a inteligência divina, me mostrando como resolver essa situação. Aí você fala situação e depois você repete, eu sou, eu sou, eu sou, que é uma forma de você assumir essa divindade que está aqui dentro de você. Essa divindade aciona a energia de todo o seu cérebro, nós temos vários centros energéticos, e é claro que vai ativar a energia cerebral. Eu tenho certeza que em poucos dias a resposta vai brotar dentro de você e você vai conseguir sair de um contexto que te preocupa tanto e que tira o seu foco. O foco é o que você tem, como você está aparelhado e como você utilizar tanto a parte mental como a parte energética espiritual ao seu favor. Não se esqueça disso. Anota esse decreto. Um grande abraço.